Sejam bem-vindos à aldeia da bela vida. Eu não gosto de falar da vida dos outros. Mas já que aqui estão, a Fátima. É empregada aqui do café. Gosta das danças de salão. As danças de salão são a nossa alegria. Mas de quem ela gosta mesmo? É do Carlos. Veste um bocadinho mais tardes. Tive um precalço. E não dá bola ao coitado do António. Podias-me era ensinar a dançar caleno. Que zomba. Que é o moço que ajuda lá no mercearia. E há um Jorge. Um rapaz que se achou a rasa corações da aldeia. Deve olhar para mim e imagina, até fica doente dos olhos. Está calado. Por quem a Nelinha suspira. Se bem que na verdade, a Nelinha suspira por tu. Eu quero estar melhor do que nunca para as pessoas lá em casa. Então. Mamas. O que é para um mamas? Isto é o que as pessoas dizem. Porque eu não sou nada a meter na vida dos outros. Nada. Festa é festa. Brevemente na TVI.